... Empatou, Juventude, empatou Rapaz, pô, acabou de fazer o terceiro gol, pai, tá louco? Pô, eu tava vendo o negócio aqui, caralho Que domingo dos infernos, velho dos céus, pô, fizeram cinco Um, dois, três, quatro, cinco Que dia, meus amigos, que dia Que dia, que domingo pra ser esquecido pro torcedor corintiano Rapaziada, Palmeiras vence, já bora ver essas ações aí dos lentes Após tentarem secar o Palmeiras Esse vídeo aqui tá muito bom, teve muitos gols nesse jogo Teve até polêmica de arbitragem aí a favor e contra o Palmeiras Mas bora ver já tudo que aconteceu Já deixa o like, se inscreve, rapaziada Todos os créditos aqui embaixo E bora lá ver como os rivais reagiram, né? Após o Palmeiras vencer e colar atrás do Botafogo Já deixa o like, bora lá Rapaziada, se vocês gostam de comprar camisa e time Numa qualidade boa e também no preço barato Confira essa mega notícia que eu vou trazer pra vocês Simplesmente, na camisa 10 Stories Está tendo a melhor promoção Compre duas camisetas, ganha uma E ainda com frete grátis Na camisa 10 Stories Vende agasalhos, conjuntos e camisas de time Tudo com qualidade tailandesa importada As melhores do mercado E com preço acessível que cabe no seu bolso Não perda essa oportunidade Se você gosta e coleciona camisas de time Entre agora no grupo do WhatsApp Camisa Story 10 Fique por dentro de todos os lançamentos Promoções É de que ele já sua camisa Com o melhor preço e qualidade Rapaziada, já clique no primeiro link Comentário fixado Entra no grupo E já corre lá Que está tendo mais uma promoção Você ganha 10 reais de desconto Com frete grátis Se você comprar apenas uma camisa Então corre aí E já entra no grupo De primeiro tempo Em Caxias do Sul E o que que está acontecendo O que que está acontecendo Eu te falo Os porcos estão ganhando de 2 a 1 Do Palmeiras da Chopin, irmão Olha o domingo do Corinthiano Olha o domingo do Corinthiano E o céu também Botafoguense Pelo amor de Deus 2 a 1 para os porcos Os porcos foram garfados Os porcos foram garfados Em 2 lances, irmão Um recuo de bola Que a arbitragem não marcou Do zagueiro para o goleiro Do Juventude E um pênalti claríssimo Em cima do Miri Berigelo Que depois passou O Berigelo aqui, ó Na cara da defesa Do Juventude, velho E fez o gol E depois o Veiga Agora resolveu jogar bola, Veiga Agora no final do campeonato Ele quer jogar bola Ele quer jogar bola Ele quer tudo agora Time Lazarentes Palmeiras, velho Pô, Juventude Me ajuda, irmão Me ajuda Pelo amor de Deus Ajuda os botafogueses Tá vendo que estão tudo lá Com o secador na mão Secando esses porcos Que esses caras ganham E vão ficar um ponto Dentro do Botafogo Juventude Que domingo, Jesus Que domingo Do Corinthiano Meu Deus do céu Amor Que domingo Senhores Que domingo Dos infernos Vendo do céu Os porcos fizeram Cinco Um Dois Três Quatro Cinco Retitique Retitique Do Veiga Do Veiga Expulsão Expulsão Em cima do Menino Berinjelo Meteram A mão nos porco Que esse jogo Era pra ser um sete a dois Pro Palmeiras Tranquilo Cinco Os caras foram lá e fizeram cinco No Palmeiras No Shopping Irmão Cinco Então é um ponto no Botafogo Irmão O que vai acontecer Do Paulistão Do Paulistão Sub-20 As quatro O Corinthians Eliminado Pelo Flamengo Na Copa do Brasil E as oito O Palmeiras Enfia cinco A três No Juventude E fica a um ponto Do Pipoqueiro Do Botafogo Cara Não tinha dia Que podia ser pior Pro torcedor corintiano Tudo Tudo Que podia dar errado Deu Cem por cento De aproveitamento Pra desgraça Do torcedor corintiano Essa é a realidade Do dia de hoje Do domingo Do torcedor corintiano Não tem o que falar Rafael Veiga Fez retric Estevam Só não fez chover Jogou muito Acabou com a partida Acabou Os defensores De juventude Vão sonhar Com o Estevam E assim As coisas Dão certo Palmeiras Que os caras Erram a passe Sobra no pé Do Rafael Veiga O Richard Hills Bate a falta Bola desvia E entra no gol Assim Meu Tudo dá certo Pros caras Tudo dá certo Pros caras Torcedor corintiano Não tem um dia de paz Não tem um dia de sossego Pelo amor de Deus Quando que as coisas Começaram a dar certo Pra gente também Pelo amor de Deus Cara Eu não aguento mais Eu vou dormir Chega desse domingo Empatou Juventude Empatou Juventude Empatou Eu acho que o Palmeiras Vai fazer o terceiro Olha o Everton Ah não Não deu culpa Não Defesa do Palmeiras Falhou ali Bola passou No meio da turma Ali Bola passando No meio da turma Ali Olha Ninguém tirou O cara O cara errou o chute Ainda Dois a dois Acabou de fazer o terceiro gol Tá louco Porra Eu tava vendo o negócio Que caralho Porra Tá vendo a porra Que porra Caramba Olha o Palmeiras Foi o terceiro Que time Gabudo De bosta Porra Caralho Ah Pelo amor de Deus Cara Acabou de fazer o terceiro Acabou de passar O cara ia ter o terceiro Porra Caralho Olha aí Que bosta Tá vendo a menina Falando aqui Merda Velha menina Falando aqui Tá louco E o Veiga Feu o gol Que bosta Rapaz Esse time Juventude É uma merda Também Não segura Porra Caralho Ô time Lazareto Porra Pênalti Pra caralho Isso aí Foi pênalti Olha lá Pênalti Foi pênalti Deixa eu ver Tá louco Foi pênalti Pra caralho Nossa pênalti Foi pênalti Pênalti Cara Enrosca Na perna Do Estevam E tudo mais Pênalti O Palmeiras Tá ganhando O Juventude Empatou Um segundo Depois O Palmeiras Fez 3x2 Ô time Lazareto Time do Pacto Essa merda Caralho Podemos ter um domingo Perfeito Cara Ô caralho Não dá pra secar Tudo Mas isso aqui Foi pênalti Foi muito pênalti Pênalti Isso é pênalti Palmeiras Então E o outro lance Lá que eu fiz o vídeo O cara recuou a bola Pro goleiro também Tinha que ser tiro livre Indireto Isso é pênalti Na hora Eu não tinha visto não E o outro também Lá que o pessoal Do Palmeiras Reclavou Que o jogador De juventude Recuou a bola Também Pênalti Pro Palmeiras Então Metendo a mão No Palmeiras O Palmeiras Tá ganhando De 3x2 E aí Você acha que foi pênalti Ou não Pra mim foi pênalti Pênalti A arbitragem brasileira É vagabunda Sem vergonha Pênalti é um bicho Rapaziada O Palmeiras Consegue vencer O Juventude Num jogo bem difícil Com muitos gols Desde o primeiro tempo Desde o começo do jogo Saindo muitos gols O Palmeiras Faz seu gol O Juventude Empatava O Palmeiras Fazia o próximo E desse jeito Foi até o final E o Palmeiras Conseguiu segurar A vitória Fora de casa O Juventude Que é um time Que vai Toda vez Jogar dentro Da sua casa Faz um jogo bem duro O Juventude É um bom time Rapaziada Vocês viram Desde o começo do ano O Juventude É dando trabalho Para os grandes Do Internacional Grêmio Lá no Estadual Então o Juventude É um time sim Muito difícil O Palmeiras Fuiu a sua vitória E cola no Botafogo Mas comenta o Supremo Sobre o jogo Sobre as ações Do Civais Também já deixa o like Tamo junto E falou